Olá, crianças! Eu sou a professora Rafaela. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Unidade 7, Céu de Brigadeiro, do Grupo 4. Hoje eu quero convidar vocês a ouvir um trecho da canção O Avião, do Toquinho. Um pequenininho que caigou na palma da mão. Vocês já viram um avião de verdade por aí, certo? Ele é bem grande, não é? Será que ele cabe aqui na nossa mão? Hum, não, né? E se a gente fizer um avião que cabe aqui na nossa mão? Vamos tentar? Pensei assim. Que tal trazer para as crianças duas opções bem legais de aviões para a gente construir? Para construir o primeiro avião, nós vamos precisar dos seguintes materiais. Cola, um pedaço de papel, palito de sorvete, um prendedor de roupa e canetinha. A canetinha, ela vai servir para colorir o palito de sorvete e o prendedor. Então você pode utilizar outro material, como tinta, giz de cera. Vale usar a sua criatividade, tá bom? Primeiro, você vai pintar os palitos e o prendedor. Eu já pintei dois palitos e o prendedor. E também já passei a cola. Agora, é só colar e ter paciência, porque ele demora um pouquinho para secar, tá bom? A gente vai colar bem na parte que abre o prendedor. Enquanto ele está secando, nós vamos fazer a parte de trás do avião. Então, eu vou fazer como se fosse um triângulo um pouco curvo. Vou pintar e vou recortar. Essa vai ser a parte que vai aqui atrás. Agora, eu vou dobrar aqui. Vou passar a cola aqui e vou colar aqui na traseira do meu avião. De forma que ele fique assim. O aviãozinho está quase pronto. Só falta colocar a asa traseira. E eu vou precisar colar ela aqui. Então, eu vou colar um pinhinho de cola aqui. E colar aqui. E assim ficou o meu aviãozinho depois de seco. E ele cabe na palma da minha mão. Esse avião cabe. Vamos para o segundo avião? Para o segundo avião, eu separei um pedaço de papelão, uma tesoura e um lápis. Nós vamos fazer um molde de avião, um molde de asa e um molde de asa traseira. Tá bom? Eu fiz mais ou menos assim. Essa, esse é o avião. Essa vai ser a nossa asa traseira. E essa vai ser a nossa asa. Nós vamos precisar fazer um buraquinho aqui para passar a asa, tá bom? Agora, nós vamos recortar o molde. Para abrir o buraco do avião, da asa do avião, eu vou utilizar um estilete. É importante que nessa hora você peça sempre o auxílio de um adulto. Ah, pessoal, meu segundo avião já ficou pronto. Vocês podem utilizar a criatividade de vocês para pintá-lo. Pode usar canetinha de volta, pode usar tinta, cera. Vocês podem colorir como quiser, colando adesivo, tá bom? Sabe o que eu lembrei? De fazer a comparação. Esse avião também cabe na minha mão. Mas o lá de cima, não. Eu espero que vocês tenham gostado de fazer esses aviões hoje. Um beijo e até a próxima! E até a próxima!